Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de prática constitucional. Estamos vendo os remédios constitucionais e no curso de agora nós vamos ver o mandado de injunção individual e coletivo. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente sabe que o remédio constitucional é uma espécie de garantia constitucional, uma garantia que a Constituição deixa para que a gente assegure determinados direitos e prerrogativas constitucionais. Nesse caso do mandado de injunção, nós vamos ter uma garantia que visa da efetividade para as normas constitucionais. Por quê? Porque existem determinadas normas na Constituição, seja na Constituição Federal ou na Estadual, que dependem de uma outra norma que a regulamente para que a gente possa exercer determinado direito, liberdade ou prerrogativa que está sendo garantido por aquela norma constitucional. Então ela sozinha não é eficaz. Para isso a gente precisa de uma outra norma. Quando essa outra norma não é editada pelo poder público, nós estamos diante de um caso de inconstitucionalidade por omissão, ou ainda aquilo que a doutrina chama de síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Para poder combater essa doença, essa síndrome, o constituinte deixou para a gente dois remédios. Um deles, de modo geral, abstrato, que é uma garantia do ordenamento como um todo, é a declaração, é a ação de declaração de inconstitucionalidade por omissão, que é outra ação, e o outro é justamente esse mandado de injunção, que é uma garantia individual, subjetiva, que vai ser utilizada no caso concreto, portanto. Ele está previsto no artigo 71, artigo 5º, inciso 71, aliás, da Constituição Federal, e foi regulamentado pela Lei 13.300. O artigo 5º, inciso 71, vai dizer, então, conceder-se a mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerente à nacionalidade, soberania e à cidadania. E o artigo 2º, bem como seu parágrafo único, vai basicamente reproduzir isso lá na Lei 13.300, fazendo apenas uma distinção ainda, que é possível que a omissão seja, além de total, também parcial, tá? Então, vamos lá. Quando que vai caber, portanto, o mandado de injunção? Eu preciso de dois requisitos. O primeiro, uma norma constitucional, e tem que ser constitucional, não pode ser um direito ou uma outra prerrogativa que seja primeiramente prevista em lei, ela tem que estar primeiramente prevista na Constituição, ainda que seja a Constituição estadual, tá? Mas tem que ser uma norma constitucional, de eficácia limitada, ou seja, que sozinha não produz os efeitos, ela precisa de uma outra norma regulamentando-a. E essa norma constitucional de eficácia limitada, ela tem que prescrever direitos, liberdades, ou ainda prerrogativas que sejam inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania. E tem, então, eu tenho essa norma, é o primeiro requisito. E, como nexo de causalidade, óbvio, eu tenho que ter ainda uma omissão do poder público que torne inviável, portanto, o exercício desses direitos, liberdades e prerrogativas previstos nessa norma constitucional de eficácia limitada. Que omissão? Uma omissão de legislar, né? Uma ausência de uma norma regulamentadora, portanto, é o que caracteriza essa omissão do poder público, essa inércia, essa mora do poder público em regular essa norma que garante determinado direito, liberdade ou prerrogativa. Então, esses são os dois requisitos para que a gente tenha uma situação que caracterize e que dê possibilidade para nós entrarmos com um mandado de injunção. Beleza? Então, vamos lá. Só para a gente fechar esse assunto, o que é uma norma constitucional de eficácia limitada? É aquela que, quando a Constituição entra em vigor, ela não produz todos os seus efeitos de imediato. Ela precisa de uma lei integrativa, ela precisa de uma outra norma, seja ela uma norma infraconstitucional, seja ela uma emenda constitucional, uma resolução, enfim. Ela precisa de uma outra norma para que ela consiga produzir todos os seus efeitos. Eu trouxe alguns exemplos que fica fácil de identificar esse tipo de norma constitucional de eficácia limitada prescrevendo alguns direitos. O artigo 7º aí, eu trouxe dois exemplos, ele está cheio delas, né? Que diz que a adição de direito dos trabalhadores o adicional ou remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. E ainda, o outro, o inciso 27 do artigo 7º que diz também que é direito do trabalhador a proteção em face da automação na forma da lei. Então, sempre vem acompanhado aí, né? Geralmente, uma norma desse tipo com essa expressão, na forma da lei, ou ainda, como aí o artigo 37 dos servidores que vai falar da administração pública no seu inciso 7º, diz que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, a norma constitucional de eficácia limitada costuma vir com essas expressões, né? Na forma da lei, será definido em lei, a lei dirá e etc, etc. Legitimidade, pessoal, para propor o mandado de injunção. Está lá no artigo 3º da Lei nº 13.300. Legitimidade ativa é das pessoas naturais ou jurídicas, hein? Não é só pessoa física, né? Não é só pessoa natural, pessoa natural ou jurídica que se afirmam titulares dos direitos, liberdades ou prerrogativas constitucionais que não possam ser exercidos por falta de norma regulamentadora. E o polo passivo sempre vai ser o poder-órgão ou autoridade pública que tem a competência, que deveria, então, editar essa norma que está ausente, tornando inviável o exercício desses direitos, liberdades ou prerrogativas. O artigo 12, também da Lei nº 13.300, vai trazer para a gente a possibilidade de legitimados ativos no caso de mandado de injunção coletivo, tá? Aí está escrito individual, mas, na verdade, é coletivo. Vamos corrigir isso aí. Então, nós temos aí o Ministério Público, nós temos o Partido Político com representação no Congresso Nacional para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes, ou ainda a organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída há pelo menos um ano para assegurar direitos, liberdades e prerrogativas em favor dos seus membros associados, e também a possibilidade da Defensoria Pública. MP e Defensoria Pública, eu não deixei a redação inteira aí, porque provavelmente você não tem que fazer isso na prova da OAB, tá? Representando o MP ou a Defensoria Pública. O parágrafo único ainda vai descrever quais são esses direitos e vai dizer que esses direitos têm que ser aqueles pertencentes instintamente a uma coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por grupo, classe ou categoria. Então, de alguma forma aí você consegue identificar quem são os sujeitos, né? Daí que é uma garantia individual do mandado de injunção, beleza? Competência, pessoal. Competência vai ser do STF quando o responsável pela elaboração da norma for o Presidente da República, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Mesa de uma das Casas, Tribunal de Contas da União, Tribunais Superiores ou o próprio STF. Essa é a competência do STF, tá lá no artigo 102, 1Q, letra Q, da Constituição. Competência do STJ vai ser quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão ou entidade ou autoridade federal da administração direta ou indireta, excetuado os casos de competência do Supremo, Justiça Militar, Eleitoral, do Trabalho e Federal, tá? Então, geralmente, quando for autarquia, vai ser aí do STJ ou quando for direto da administração direta ou indireta, né? Como diz aí o próprio artigo 105, inciso 1, a linha H. E ainda do Tribunal de Justiça, vai ser quando? Conforme a Constituição Estadual. Porque o artigo 125, parágrafo 1º da Constituição Federal, dá a prerrogativa para que os estados elaborem as suas constituições, se organizem e, portanto, a competência do Tribunal de Justiça vai ser trazida pela Constituição Estadual. Aí você fala assim, mas e se o problema da OAB ou de um concurso não me trouxer essa informação? Aí você vai pelo princípio da simetria constitucional, aquele princípio que diz que deve haver uma simetria lógica, né? Entre aquilo que está estabelecido na Constituição Federal e aquilo que está estabelecido nas instâncias federativas inferiores, né? A nível de Estado e de município. Então, como a Constituição coloca os tribunais superiores para julgar a ausência de norma quando a elaboração é do Congresso, do Presidente e etc., ou mesmo dos tribunais, no caso do Tribunal de Justiça, quando for competência de governador, prefeito, Assembleia Legislativa e etc., essa competência vai ser do Tribunal de Justiça, que seria, então, o órgão superior a nível de judiciário dentro da esfera do Estado, beleza? Então, se o problema não trouxer, vai pelo princípio da simetria constitucional. Procedimento. Artigo 4º da Lei nº 13.300 diz que a petição vai trazer os requisitos da lei processual. Que requisitos são esses? São aqueles lá básicos do 319, do novo Código de Processo Civil, que vai falar o que a petição inicial tem que conter. E ainda deve indicar, além do órgão impetrado, aquele que vai atuar no polo passivo, o responsável por editar a norma, a pessoa jurídica que ele integra. Como assim? Por exemplo, se eu falo que o órgão responsável por editar a norma ausente é o Presidente da República, ele integra a União. Eu tenho que indicar isso. Então, o Presidente da República que integra a União, pessoa jurídica de direito público, ou ainda, se for Assembleia Legislativa do Estado, o Estado X, que integra o Estado X, pessoa jurídica e direito público. Então, eu faço sempre a menção da pessoa jurídica, o órgão que é impetrado e a pessoa jurídica que ele integra. O parágrafo 4º também traz a possibilidade de, se for o caso, pedir a exibição de documento no prazo de 10 dias. Você pode dar uma lidinha aí. Se for o caso, nós vamos fazer isso, então, também lá nos pedidos. E ainda, o que você tem que saber é que se aplica subsidiariamente o novo Código de Processo Civil e a Lei 12.016 de 2009, a Lei do Mandado de Segurança. Por fim, pessoal, para a gente terminar, o que você vai pedir nessa ação? Primeiro, você vai fazer essa sequência aí, do artigo 8, inciso 1, 2. Pede o caput. Primeiro, você vai fazer o pedido de que seja reconhecido o Estado de Mora Legislativa. Esse é o primeiro pedido. Uma vez reconhecido, então, seja determinado o prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora, no inciso 1. E terceiro pedido, para que se estabeleça as condições em que será dado o exercício dos direitos, liberdados ou prerrogativas reclamados, caso não seja suprida a Mora Legislativa no prazo determinado. São pedidos subsidiários aí que você vai fazer, né? O primeiro e o segundo juntos e logo o inciso 2 de forma subsidiária, né? Como caso não seja cumprido aquilo que está estabelecido no primeiro inciso, né? Por fim, você vai pedir a intimação do Ministério Público para que opine no caso e ainda, se for o caso, aquela exibição de documentos. Beleza? Então, esses são os pedidos. Você faz aí o artigo 8º, caput, inciso 1, inciso 2 e intimação do Ministério Público, via de regra, se for o caso, pede também a exibição de documentos. Beleza? Só isso, mandado de injunção. Fico por aqui, voltamos na próxima aula com mais mandado de injunção. Grande abraço e até logo. Fico por aqui. Fico por aqui. Obrigado.